Olá, gente! Professor Marcos Dominius, professor de arte. Só para esclarecer, algumas pessoas vão me ver sentado aqui, porque eu estou com o pé machucado aqui, a gente está nessa situação, mas estamos recuperando. E vamos continuar nossa revisão. Nós estamos na reta final desse conteúdo. Aqui são as vanguardas europeias. Eu já expliquei sobre elas e vanguardas no Enem, ele não cai, ele despenca, ele se joga do avião, sem paraquedas. E esse tema aqui em particular é um dos temas mais pertinentes e mais presentes nas avaliações do Enem. Dá uma pesquisada aí nas nossas redes sociais, corre lá no Instagram, corre lá no YouTube e tem mais assunto, bem mais detalhado. Professor, do que a gente está falando? A gente está falando sobre surrealismo. Surrealismo. O que é surrealismo? A palavra em si, ela diz exatamente, ou pode não ficar claro, mas ela diz o que ela é. Surreal, além da realidade. Quando eu começar a falar sobre surrealismo, eu sempre pergunto para os meus alunos, algum de vocês teve um sonho que possa socializar, lógico, que não seja arriscado para você se expor, mas que você vai contar esse sonho? Aí sempre tem um aluno que começa, professor, eu sonhei isso e aquilo. Um sonho, quando ele é contado, para outras pessoas poderem entender, ele sempre tem início, meio e fim. O interessante é que um sonho não acontece desse jeito. Você quer ver um exemplo? Eu sonhei que eu estava gravando a aula sobre surrealismo no estúdio, como nós estamos. Aí quando eu olhei para o meu intérprete, ele não era mais o intérprete, ele era uma porção de cubos de gelo que tinha derretido. O meu câmera virou uma ave fênix, começou a pegar fogo, quando eu me dei conta eu estava no meio de uma floresta. Tinha flores que começaram a derreter e relógios que começaram a olhar para mim e sorrir. Professor, que tipo de drogas você usou? Bom, se você levar em consideração, é assim que acontece um sonho. Ele não tem início, ele não tem meio e ele não tem fim. Isso é o conceito do sonho. Agora imagina isso colocado numa obra. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Essa obra aqui é de um pintor surrealista considerado o pai do estilo, mesmo que ele não gostasse do título. Salvador Dalí. Dali. Atenção a esse nome. Se você levar em consideração, eu vou pegar bem aqui no meio. Vocês estão vendo esta estrutura com o relógio derretido, é uma das obras mais conhecidas. Preste atenção que se você olhar de lado, parece um elefante. Algumas pessoas vão ver um cavalo. Se você girar um pouco a cabeça, você vai ver um rosto visto de lado. Caramba, pois é. As aulas sobre surrealismo são justamente as mais malucas possíveis porque você vê coisas que estão no quadro, que você não via, que se modificam na tua frente e viram outras coisas. A gente chama esse conceito de automatismo psíquico. Chego já lá. Enem de 2010. Todas as manhãs, quando acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Tá, ele era metido? Era metido. Ele flertou com... Ele flertou com os ditadores do fascismo? Sim. Ele era um gênio? Não estou justificando. Estou colocando fatos para que você entenda. Então, o Dalí, ele adorava chamar atenção e ele era muito mídia. Tanto é que os bigodes de Dalí são lembrados, inclusive, em séries. Quem já assistiu uma série chamada La Casa de Papel? A máscara dos ladrões são o rosto de Salvador Dalí. Pois é, olha que interessante. O nome da obra, A Persistência da Memória. Por que os relógios dali derretem tanto? Por que você tem a tendência a explicar, a ter os sonhos de uma maneira coerente para que as pessoas possam entender? Ele simplesmente pegou os sonhos e colocou. E mais ainda, vou dar um nó na cabeça de vocês, aquele monte de pedras ali, para muitas pessoas, parecem répteis, lagartos e assim por diante. É, Zé, deixa louca. Loucura na cabeça de vocês. Assim escreveu o pintor dos relógios moles, e das girafas em chamas em 1931. E ele sabia do que ele falava. Este artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Lembra o que eu falei para vocês? Tanto é que os outros artistas do surrealismo rebateram ele por causa dessas posturas fascistas e esse flerte com o fascismo que ele apresentava. Por esse motivo, ele foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. E também é considerado o pai do surrealismo. A questão é, Dali, acabou criando seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e dos estudos de Freud. Já ouviram falar desse nome? Denominado método de interpretação paranoico. Freud é o que chama de pai da psicanálise moderna. Freud, ele começou a estudar o processo mental e dos valores que definem a consciência, a inconsciência e o subconsciente humano. Caramba, que loucura. E aí, quando Freud olhou a obra de Dali, disse que ele era um jovem promissor. Por quê? Porque a obra de Dali, ela trabalha em várias camadas que vão desde a consciência até o inconsciente e o subconsciente. É literalmente como se você tirasse sonhos e colocasse em cima de quadros. E aí, tu vai surtando com as imagens e vão desconstruindo, reconstruindo, aparecendo e sumindo na tua frente. Esse método era constituído por textos visuais, ou seja, na hora que você vai olhar a obra de Dali, vou voltar aqui. Vocês estão vendo o relógio. Parece uma porção de pontinho, mas na verdade são insetos, são formigas. Por que esse relógio derrete? Por que ele está cheio de formigas? O que chama a atenção? E ainda tem um teor sexualizado nas obras de Dali, que eu não vou expor aqui agora, mas vou deixar vocês na curiosidade. Ou seja, nenhuma imagem aqui é colocada aleatoriamente. Todas elas têm uma segunda leitura, uma terceira, uma quarta, e elas vão se modificando. Professor, se você não quer falar sobre essa obra, se vão atrás. Corre. E aí, a gente vai chegar ao seguinte questionamento. O que Dali fazia? Do onírico, que misturava o sonho com a realidade, e inconsciente como um universo único e pessoal. Pronto. Eu fui direto para a resposta, por quê? Porque eu já dei essa explicação durante o início da aula. Quando eu falo do onírico, eu estou falando de algum plano que não é o que a gente vive. Espera um pouco. Eu assisti um filme desses heróis, que lembra muito o conceito do surrealismo. Nada é o que parece ser e parece um sonho. Pois é. Quando você fala, por exemplo, na produção de cinema, na produção do audiovisual, você vai ter uma quantidade de séries, personagens, filmes, que trabalham com o conceito ou do surrealismo, ou do cubismo, ou do falvismo, ou do expressionismo, que são algumas das muitas vanguardas europeias. Só deixar claro que, de maneira mais técnica, o surrealismo passa por duas fases. O surrealismo figurativo e o surrealismo abstrato. No figurativo, as figuras são absurdas, porém, elas são fáceis de entender. Fáceis de entender é um conceito relativo, mas vamos lá. Facilitar a vida de vocês. Alguém está olhando um cisne aqui? Se você levar em consideração, na hora que você vira de ponta cabeça, o cisne vira um elefante. Oi? Como assim? Atrás tem uma árvore, né? Essa árvore é o contorno de um corpo humano, uma pessoa esticando o braço. Vou deixar aí para vocês. Pode voltar o vídeo quantas vezes for. Se você levar em consideração, o cisne vira outro elefante e ali tem um elefante que vira um peixe com árvores em cima. Ih, caramba! Pois é. O meu câmera está olhando aqui e viajando junto. Por quê? Porque ele começou a ver coisas que ele não estava vendo antes. Isso é o surrealismo figurativo. E aí ele cria uma ferramenta calcada na psicanálise de Freud. Por quê? Porque as loucuras, paranoias, inclusive as crises que a gente tem são pautadas na própria mente. E ele vai em busca disso. Já no surrealismo abstrato, você tem figuras... O professor expressa um desenho animado que eu vi, uma animação que eu vi. Pois é, não vou citar o nome porque eu não lembro, mas um aluno meu disse isso. E cada elemento desse amorfico ou biomórfico, amorfico sem forma, ou bio, forma orgânica, cada figura dessa pode ser uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento, uma situação. Mas, professor, que loucura é essa? Caramba! Alguns de vocês fazem coisas na representação até mais malucas do que isso e consomem coisas desse tipo. Ele adiantou, há mais de 100 anos atrás, no caso, o Miró, que é o autor dessa obra, o Arlequim, de maneira abstrata, o que a mente da gente é capaz de produzir. Estudem mais sobre o surrealismo, é um dos assuntos mais presentes no Enem. E a gente vai ficando por aqui. Professor Marcos Domingos, professor de arte. Um abraço. Fui! Fui!